Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais um vídeo no canal, começando mais uma série aqui no canal Resident Evil 2, game que tá muito bonito rapaz, isso que é remake, game tá show de bola, gostoso de jogar, eu tive que recomeçar a jogar o game porque eu gravei dois episódios, e eu fui ver, como sempre né, eu sempre vou ver depois que eu gravei um monte de coisa, não tinha gravado minha voz novamente, e eu não quero começar uma série aqui, já começando mal né, então no começo do game aqui eu já sei algumas coisas que eu descobri na primeira vez que eu joguei, então provavelmente eu vou fazer mais rápido né, e aí eu acredito que depois do terceiro episódio, terceiro quarto episódio, aí a gente já começa com coisas realmente que eu ainda não vi no game ainda né, mas eu não joguei tanto assim não, foi ali, sei lá, umas duas horas de jogo, muitas delas eu fiquei andando pra lá e pra cá, mas cara, a captura de movimento, expressões, texturas nesse game tá muito bonito, muito bonito mesmo, tá tudo muito bom, muito bom, tô curtindo bastante jogar o jogo, é um jogo que eu joguei o original, sei lá, 20 anos atrás, não sei, quando lançou? Então, quantos anos faz que lançou? 10, 15 anos? Não sei, mas eu joguei ainda na versão original, que eu acho que era no PS1 ou no PS2 também, não lembro, só que eu não me lembro de nada basicamente da história, por incrível que pareça, não me recordo muito das coisas não, sabe? Tem gente que joga esse jogo e tá terminando super rápido porque sabe tudo, combinação de cofre, combinação de porta, combinação disso, daquilo, onde que tá tal coisa, e eu tô descobrindo realmente aos poucos jogando porque eu não me lembro basicamente de nada, Mas, chega de falar, vamos curtir aí a introdução aí, daqui a pouco a gente começa a controlar aí o Leon Tem uma ou outra coisa na textura que tá meio esquisita, principalmente quando a água fica pingando no chão, o reflexo dela é estranho e tal, mas fora isso, cara, visualmente o game tá impecável, tá muito bonito mesmo Eu espero que vocês curtam aí a série, faço com o maior carinho, é... não sei se eu vou postar os vídeos todos os dias, né, mas vou fazer o possível aí pra... Pra se der todo dia ter vídeo da série, né, aqui eu já sei como é que é, então vamos lá, como eu falei pra vocês, e eu não gosto de ficar enganando ninguém, eu já joguei... É, uma boa parte desse começo aqui, então, eu já sei mais ou menos o que tem que fazer Cara, você entraria num lugar assim? Tudo bem que ele é policial e tal, né, mas... Barulho ali... Aqui tem um policial, né, policial não, acho que vamos ver... Não se move, eu vou voltar para você Não se move, não se move... Que a gente já é bem recebido no jogo, né Não se move, não se move... Não se move... Oficiário, você precisa de ajuda? Não se move, senhor, eu tenho isso O cara morreu por culpa do leão... Do leão, sei lá Eita, que bifão o cara atirou Peraí... Morreu... 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 Morreu não... Sei lá, mano... Já gastei todos os meus tiros... A gente pega a chave aqui... Ok... Pelo menos de pizza nem pensar, né? Dá para fugir por aqui... Por onde? Tem uma... Caraca, velho... Estou jogando com joystick no PC... É, eu prefiro esse tipo de jogo... O que é que ele... Por onde? O que é que ele... O que é que ele... não numa vez só né Caraca velho Eita cada sorriso bonito sorriso amarelo mas sorriso bonito Eita miséria o que o que está acontecendo ? eu não sei esclarecer elas vão ter algumas respostas na trompa Espera, você é um copo? Sim, Leon Kennedy Você é? Clare, Clare Redfield Você vive aqui? Não, estou procurando para o meu irmão Ele é um copo também Oh, é uma boa coisa que nos encontramos Eu não sei o que esperar mais Eu não sei o que esperar Raccoon City É treta É treta Achei da hora esse efeito Que eles fizeram Os japoneses é tudo doido, mano Os caras fazem umas histórias Né? Sempre agradecendo a galerinha que acompanha O canal, sempre prestigio os Vídeos aí Meu muito obrigado Mesmo de coração A vocês Esse ano que começa aí, né? Comece bem Muita paz Muita alegria Muita saúde Porque o resto é consequência, né? Dinheiro não é tudo na vida Vocês tem que entender isso Dinheiro é bom É É Mas não é tudo Faltou aquela voz Resident Evil 2 E o bom é que o game está legendado em português pelo menos, né? Cara, eu assim, sinceramente eu não faço questão de dublagem em jogo Não faço mesmo Até porque muitas das dublagens Vou ser sincero, eu não gosto Mas... Legenda, cara É um custo super baixo para a empresa Tem que ter, cara Legenda em português tem que ter Não, tem survivors É É uma grande cidade Tem que ter Então como eu falei pra vocês, assim, boa parte do começo do jogo aqui até chegar lá na delegacia e algumas coisas dentro da delegacia Eu já sei como eu fazer nesse começo e tal, então eu vou tentar ser bem mais rápido do que eu fui na primeira vez que eu joguei Que eu gravei o áudio da minha voz Ai, caraca, velho, não foi capturado Ai, meu Deus do céu Eita, agora lá vem o cara O cara do caminhão Virou zumbi? Virou zumbi? Não, mas tá virando É, sai Sai, sai agora Sai agora Cara Descer ou não descer? O que você faria nesse momento? Do lado de fora Cara, eu preferia acho que morrer atropelado no caminhão do que morrer comido Não é por nada não Acho que eu não desceria não Só se eu realmente percebesse que eu teria condições de fugir Mas... Se fosse uma situação real Não sei, acho que eu preferia morrer atropelado mesmo ali Do que correr o risco de virar um zumbi e ficar, né? Tá muito show esse jogo, cara Não sei se eu falei antes, mas estou jogando no PC, tá? Clare, você está bem? No PC Sim Estou bem Como é você? Eu estou... Não estou aqui, não estou aqui Não estou aqui Não estou aqui Não estou aqui Não estou aqui, não estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Só vou no Dibre aqui, porque... Quero me enroscar com o zumbi, não. Apesar que nesse começo aqui, aparentemente, os zumbis já foram feitos para não atacar. Ele tão rápido como outros atacam, dentro da casa, principalmente ali dentro da delegacia. Aqui dos lados eu já tinha olhado, não tem nada. Vamos entrar para dentro do bagulho aqui, que vai ficar doido. Explore o ambiente. Então vamos lá. Já tem aqui munição. Eu sei que dentro do coisa ali eu tenho uma... Olha, eu já posso descartar essa chave aqui também, que é uma coisa que eu não tinha prestado atenção no Caraca. Enquanto eu jogava da outra vez, que fica marcado o item com um negocinho vermelho, você já pode descartar. Aqui, ó, eu tenho umas armas, tá vendo? É... São 15 em tiros. A outra do coisa dá 7. Mas eu acho que eu vou trocar. Na outra gameplay eu joguei... Estava jogando com a normal, porque depois eu achei um pente tendido para a Matilda. Essa aqui, essa arma aqui, ela ficou com 24 tiros. Apesar que são 7 tiros a mais, né? Talvez valha a pena continuar com a Matilda mesmo. Apesar dessa arma aqui, ó, ela ter folha de prata, tá mais precisão e conveniência. Não sei. Bem, galera, eu vou continuar com a Matilda mesmo, vai. Depois eu vou pegar lá o carregador estendido e... Eu vou pegar lá o carregador estendido e eu vou pegar lá o carregador estendido e eu vou pegar lá o carregador estendido. Não sei por que que eles não colocaram o comecinho, né? Porque basicamente tem só cutscenes. Não sei. Eu tenho que encontrar esse cara. Mas o que está me chamando a atenção nesse game é a captura de movimentos no mapa, cara. Bem, a gente já sabe que tem que... O mapa aqui, a gente tem que ir pra cá. E o pra cá é pra cá. Fazer o quê, né? Fazer o quê. Colocar a munição aqui. Bora lá. Ele também... Eu consigo trocar os trajes dele. Tem três... Dois ou três trajes. Mas eu vou deixar nesse traje... Padrão aí dele que está agora. Depois eu mostro pra vocês. Tem um de xerife. Tem um de... Que eles chamam de noir, né? Noir é aquelas coisas antigas. Meio que aqueles policiais dos anos 40, 50. Ai, meu Deus do céu. Bem, vai começar a tensão de novo, né? Por mais que eu já tenha jogado, vai sempre ficar tenso, né? Vamos acender aqui. Eu lembro de ter uma munição aqui. Aqui não tinha mais nada. A gente só acende a luz e pronto. Aparentemente é isso mesmo. Ah, desculpa também o barulho no fundo aí do vídeo aí. Pode ter um barulhinho de vento. Galera, que calor é esse que tem feito, hein? Meta pra esse ano é colocar ar-condicionado aqui no meu... No meu setup aqui. Tá louco, tá? Não aguento não. Aqui, acho que é aqui que tem um... Birinite. Como eu falei pra vocês, já... Mais ou menos lembro o que tem aqui, então... Vou tentar focar no começo aqui pra não ficar enrolado. Jesus. É, peco. Essa porta... Essa porta tá aberta aqui nesse começo? Não. Não. Ele te força a vir pra cá, não tem jeito. Eu vou te sair. Eita, quem lembra dessa cena aqui, hein? Rapaz, o negócio é tenso. Esse jogo é tenso, meu amigo. Ai, caraca, velho. Nossa, mano do céu. Você é doido. Beleza, agora a gente já pega o caderninho. Já tem umas combinações do lugar. Olha lá. Leão, florzinha... E ave. Eu já tenho que voltar agora. Não tem nada aqui. Então, aí, aqui... O problema é... É esse policial aqui, que eu vou tentar dar uma dibrada nele. Cai, filho. É isso. Cai, cai. Corre, só corre. Só corre. Para não. Jesus. Eles estão em todo lugar. Corre, corre, corre. Não, não, não. Isso. Bora, 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 bora. Eu assisti uns vídeos do... Do funk, né? Ele tá chamando esse zumbi japonês de Hayashi, cara. Que sacanagem. Se você não conhece, o Hayashi é um... Um youtuber aí, streamer também. De... De COD, principalmente, né? Ele joga muitos zombies e tal. Blackout. Obrigado. Marvin Brunner. Leon Kennedy. Havia um outro oficina que eu não podia... Eu não podia... Aqui. Estou seguro de que você fez o que você pudesse, Leon. Agora, eu não sei se... As vozes são as originais do jogo. Não lembro. Também não lembro se tinha voz no outro jogo. Você sabe que esse lugar vai comer você vivo, se você não se preocupa. Sim, eu era para começar a semana anterior, e eu tenho que chamar de descanso. Eu gostaria de chegar aqui mais tarde. Você está aqui agora, Leon. É tudo isso que importa. Eu vou deixar o seu lugar. Ok, lieutenant. Eu estou prontos. Espero que você possa encontrar uma maneira de sair dessa estacion. O que o oficial que você conheceu antes, Elliot... Ele pensou que esse secret passageway poderia fazer o seu tricô. Isso é boa notícia Nós podemos chegar ao hospital Não, não, eu não sou a prioridade aqui Lieutenant, eu não vou deixar você aqui Eu te dando um ordem, rookie Você salvou-se primeiro Eu vim com você, mas eu só vou te dar Alvin Você vai precisar Eu não posso tomar Stop E não faça a minha errada Se você vê uma dessas coisas Uniform ou não Você não hesitou Você vai sair Ou você vai Entendeu? Sim, senhor É tenso Colocar aqui Não sei se adianta muito Essa faca Pelo menos no 1 Eu comecei a jogar o 1 E cara Aqui A faquinha é praticamente inútil Lá Tá louco Deixa eu ver aqui O que é o negócio do leão Que a gente tem que ver É leão Florzinha E passarinho Vamos lá Leão Florzinha E passarinho Esse aqui a gente já pegou o primeiro Agora que eu entendi como é que funciona a bagaça, né Fica mais fácil Já vamos colocar aqui Liberando um espacinho aqui Maravilha Então Elliot foi certo Sim, mas o passagem não está aberto ainda Legal Legal Embaçado, né Se abrir uma porta Sabendo que É, filho Já vamos Dar uma salvadinha aqui Eu vou salvar aqui É o que O jogo que eu estava jogando Antes era Aquilo ali Vou salvar aqui Plantinhas Muito sempre bem-vindas O bom desse jogo é que Você acha umas porchetes E essas porchetes vão te dando mais espaço de inventário Gostei muito disso também Embora Ah, caraca, velho Nossa, é a primeira vez que cai o bicho Caraca, velho Fechado Bem Vamos lá, né Mostrar pra vocês a A cena clássica aqui É treta É treta Bora lá, bora lá Bora lá Isso aqui dá pra fechar depois Eu preciso achar umas madeiras Também Uma coisa que eu achei legal no jogo Você colocar umas madeiras ali Pra impedir que o Os bichos avancem Ah Não vou nem assustar dessa vez Só vou correr Só vou correr Regir Desacontecimento Se você quiser depois se dá uma lida aí Desacontecimento Ok, já temos o mapa Essa porta aqui dá pra abrir ela? Não lembro Ah Isso aqui eu só vou conseguir depois Só depois eu lembro Bora lá Dá uma olhada aqui atrás Acho que tem uma munição aqui Ok Eu vou tentar não perder tempo com os zumbias agora Essa sala aqui Ai Esse aqui não vai ter jeito Aí pronto Morreu Pega aí Apesar que pode ser que aquele ali venha encher o saco Ok Ele vai entrar Aqui também eu já sei o que é que tem que fazer Tá galera Então por isso que eu já tô meio que Eu fiz da outra vez Eu até anotei aqui Peraí Tá faltando ele mudar a última Que beleza Só esse último aqui Que tem uma letra aqui Que eu chutei Era M R G Acho que era isso É MRG Isso mesmo Chutei certo Então aqui ó Que eu falei pra vocês Tem o pente estendido pra Matilda Aí ó Então Aí a arma fica com 21 tiros 24 né Vai ter jeito Vai ter jeito Vai 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 Só morre por favor Acho que morreu Aqui o cofre também Eu já sei Aquele cara vai levantar Aqui vem Nove Quinze E sete Já vamos ganhar uns espacinhos Aqui rapaz Olha aí que maravilha Mais dois espacinhos Depois eu vou achar Uma outra porchete Lá em cima Aqui não tem mais nada Aquela porta ali Eu não tenho a chave Pra abrir ainda Eu só vou conseguir depois Beleza Fica aí Fica aí Fica aí Ah caraca velho Vamos pegar aqui ó Pega 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 Isso A gente já vai colocar aqui ó Pronto Aí não consegue entrar Maravilha Vai ficar aí batendo Rapaz Aqui o negócio Me ensina a não usar medicina Eu ainda não achei O rolo de filme Acho Então um filme Que depois eu vou vir aqui E vou Ou achei Não Isso aqui é pólvora né Ainda não achei não Maravilha Já foi bem mais desenrolado Esse começo aqui É Quando você sabe O que tem que fazer Fica mais fácil né Fica bem mais fácil Por enquanto Eu vou deixar Um Um aqui guardado A pólvora também Eu vou deixar guardada A gente já pega E dá uma salvadinha De novo Tem mais alguma coisa Aqui nessa sala Acho que não Beleza Aí tem que subir O degrau ali Vou dar uma avançadinha O cara que tá subindo Tá subindo Tá descendo Acho que agora morreu Agora morreu Beleza Isso aqui eu pego pra Sempre já vou guardando Lá no Nos meus No inventário né Como tá perto aqui Inclusive Nossa Aqui A primeira vez Que eu cheguei aqui Galera Eu fui Pensam no susto Que eu levei Com isso aqui Meu amigo Charlie Brown Não tem nada aqui Não vou Eu vou pegar Essa munição de 12 Eu vou guardar Lá embaixo também Cofre portátil Esse cofre aqui Também eu já consegui A senha dele Tem anotado aqui Inclusive Como eu falei pra vocês Algumas coisas Eu já Eu já tinha feito Então vamos lá Aqui Aqui Ah Ele muda É isso? Deixa eu ver Ou eu fiz errado Não Aqui 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 Olha o Cara Ele muda Ele muda Bem Eu vou tentando aqui Galera Pera aí Prontinho Galera Agora que eu peguei O esquema aqui Fica mais fácil Mas Só pra avisar vocês De save pra save Aparentemente muda Então não adianta Muito Olha aí Chave reversa E tal Ok Já resolvemos Mais uma paradinha Deixa eu ver Se eu consigo Aqui não tem as letras Aqui dos policiais Só se tiver Nas cartas Ali De repente Que eu peguei Alguma Cadê aqui Isso aqui foi escrito Por algum policial Porque as vezes Pela Eu consigo pegar As Como chama As iniciais Se aparecer o nome deles David Ford Olha lá Por exemplo David Ford Vamos tentar David Ford Vamos tentar Aqui Vai saber se não é Até chegar O carro Já vi Que não é Então beleza Bem aqui Não dá pra passar Ainda Aqui em cima Tem bastante Coisa Também Vamos dar uma subida Antes de encerrar O vídeo Eita Caraca Eu não lembro Desse barulho Aqui a primeira vez Que eu joguei Tá do lado De fora Acho Vamos ver Quais letras Que tem aqui David Ford Ah Posso tentar Um dos amigos Também né Deixa eu ver Se tem Ned Aqui O N É que não tem Todas as letras Não tem o N Nem o M Então Depois eu vou Ver se eu acho Essas combinações Pra abrir logo Isso Ah Essa chave aqui É importante Ela já abre As portas Lá embaixo Beleza Aqui também Tem algumas coisas Interessantes Inclusive Ai caramba Esse bicho Me dá coisa É Ainda bem que Não vou me encontrar Com ele agora Tábua Sempre pega Tábua 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 Pra tampar as janelas É muito bom Isso aqui já vai dar pra mim Poder Fazer lá o Baranets Primeira vez que eu cheguei aqui Eu achei que era um Zumbi gigante Aquilo ali Nossa Eu me assustei Mais espaço Olha aí que maravilha Galera Mais espacinho Espaço é sempre bom Nesse jogo Rabiscos de alguém Então eu tenho que achar Um detonador Pra colocar aqui Tá vendo Ainda não tem Detonador Opa Munição Cara Munição Munição Sempre bom pra nós Esse lado aqui Tem um Coisa de jantar Tal Mas eu não vou passar ali Agora não Eu vou primeiro Fazer as coisas Lá embaixo Nossa É caustofóbico O negócio Tem nada aqui Tem Qualquer sobrevivente Que essas notícias Fiquem presentes Tomem muito cuidado Com os filhos Da mãe bizarra Que aparecem Estolados vivos A gente chama eles De carnífices São cegos Que nem morcego Mas a audição Deles compensa Se você não Sai correndo Feito idiota Atirando pra todo lado Deve conseguir Passar despercebido Ah Eu não tinha lido Essa nota Hum Então Eu posso Ir andando Devagarzinho Que vai O bicho Não vai me atacar Muito bem Bem Deixa eu abrir As portas Lá embaixo E aí A gente Aí eu salvo O jogo E a gente Dá uma Encerrada Neste Neste Vídeo Aqui Espero que Eu testei o áudio Tinha gravado Espero que esteja Eita Onde? O que é da mãe? Preciso pegar Doze logo Cara É muito tiro Que tem que dar Nesses bichos Deixa eu desmorrer. Tá louco. Gasta muita bala. Bem, aqui é aquela salinha que a gente já foi, né? Aqui acho que não tem mais nada. Essa filha da mãe aí, ó. Ela vai levantar uma hora. Olha lá. Levantei ela até cedo demais. Mas é que eu sabia. É, quebrou, mas não consegue, né, filho? Não consegue, né? Deixa eu aproveitar e guardar algumas coisas. Aqui. Na verdade eu vou retirar essa pólvora. Porque aí com a pólvora. Eu consigo fazer bala, ó. Se eu combinar aqui. Ó, 12 balas, cara. Combinar com isso aqui. Beleza. Ah, deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra guardar aqui. É, vou guardar a plantinha. Vou guardar essa planta. E a munição de 12. Porque eu ainda não tô com a 12. Então não faz sentido eu ficar carregando pra lá e pra cá, né? Vou dar uma salvada aqui. Prontinho. Bem, galera. Acho que nesse primeiro vídeo aqui já rendeu bastante. Como eu já tinha jogado isso aqui. É, já deu uma bela adiantada nas coisas. Foi bem mais rápido. Eu acho que eu economizei uns dois vídeos nas coisas que eu fiz aqui agora. Espero que vocês tenham gostado. Opa, vamos dar só uma olhada no que tem aqui. Olha aí, mais pólvora. E mais munição. Isso é bom. Valeu. Até o próximo vídeo. E paz. 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 E paz.